O Eberson do Forró Vai tocar seu coração Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa já não cura mais Um coração que viva sofrer Despeça, não ligue mais pra mim Despeça, não ligue mais pra mim A verdade não há distante Bem longe E um grande amor sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada No coração de alguém Não sabia amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós É o Eberson do Forró ao vivo Pra você dançar e curtir Despeça, não ligue mais pra mim Despeça, não ligue mais pra mim A verdade não há distante A verdade não há distante Bem longe E um grande amor sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada No coração de alguém Não sabe amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Bora, bora, bora balançar, bora, bora O Elison do forró, bora tocar seu coração Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Me largou o meu amigo, pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Me largou o meu amigo, pra ficar com meu irmão Olha que decepção, ela traiu todo mundo, não tem explicação Mas olha que decepção, ela traiu todo mundo, não tem explicação Esse é o ditado que eu já ouvi falar Fó que nasce todo, nunca vai se endireitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar Fó que nasce todo, nunca vai se endireitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar Fó que nasce todo, nunca vai se endireitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar Fó que nasce todo, nunca vai se endireitar Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo, não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo, não tem explicação E esse é o ditado que eu já ouvi falar O que nasce torto nunca vai se endireitar E esse é o ditado que eu já ouvi falar O que nasce torto nunca vai se endireitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar O que nasce torto nunca vai se endireitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar O que nasce torto nunca vai se endireitar Valeu Gil, pela participação, pra nós um outro parceiro Não era eu, tinha outro ocupando meu lugar Mas esperei, paciente, a minha hora chega Não era eu, tinha outro ocupando meu lugar Mas esperei, paciente, a minha hora chega Quando é pra ser, não importa o tempo, vai acontecer Se aconteceu, que agora esse momento é só meu Quando é pra ser, não importa o tempo, vai acontecer Se aconteceu, que agora esse momento é só meu Quero mandar um forte abraço para Fabrício, Wesley e Aroldão, tamo junto Não era eu, tinha outro ocupando meu lugar Mas esperei, paciente, a minha hora chega Não era eu, tinha outro ocupando meu lugar Mas esperei, paciente, a minha hora chega Quando é pra ser, não importa o tempo, vai acontecer Se aconteceu, que agora esse momento é só meu Quando é pra ser, não importa o tempo, vai acontecer Se aconteceu, que agora esse momento é só meu Se aconteceu, que agora esse momento é só meu Coração É um amor Ro gegangen? É um amor pintando, batendo na minha folha Será que meu coração tá procurando moda? Eu tô apaixonado, eu tô bebendo com a sorte E encontrei meu novo amor arrastando calobre O patinho feio da escola, ele nunca ninguém me dava bola Agora que cresci, ei filé, e a dança rocha, e o meu deserto, eu sou a última folga-cola O patinho feio da escola, ele nunca ninguém me dava bola Agora que cresci, ei filé, e a dança rocha, e o meu deserto, eu sou a última folga-cola É o amor pintando, batendo na minha posa, será que meu coração tá procurando moda? Eu tô apaixonado, eu tô bebendo com a sorte, encontrei meu novo amor, arrojando calope É o amor pintando, batendo na minha posa, será que meu coração tá procurando moda? Eu tô apaixonado, eu tô bebendo com a sorte, encontrei meu novo amor, arrojando calope O patinho feio da escola, que ele nunca ninguém me dava bola Agora que cresci, rei filé, minha dança rocha E no deserto, eu sou a última Coca-Cola O patinho feio da escola, que ele nunca ninguém me dava bola Agora que cresci, rei filé, minha dança rocha E no deserto, eu sou a última Coca-Cola O Ederson do Forró, toca o seu coração Às vezes procuro entender, por que você me faz sofrer Desculpa, já não cura mais, um coração que viva sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim A verdade não há distante, bem longe E um grande amor sempre se esconde Não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça Não entende nada, no coração de alguém Não sabia amar, quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós É o Ederson do Forró ao vivo Pra você dançar e curtir Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim A verdade não há distante, bem longe E um grande amor sempre se esconde Não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça Não entende nada, no coração de alguém Não sabia amar, quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós E um grande amor Nem parou pra pensar em nós E um grande amor Nem parou pra pensar em nós Mes parou pra pensar em nós Pode arrumar as malas que eu vim tirar você de vez pra aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, eu não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar as malas que eu vim tirar, você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, eu não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Era tarde da noite e eu de cabeça cheia, rasgando a madrugada eu e a minha tristeza De repente um perfume eu logo me toquei, era o mesmo que ela usava da nossa última vez E pra aquela moça eu arrisquei a pergunta, se a minha companhia iria atrapalhar Boas ideias, que é o que rolavam, naquele canto ali daquela quebrada Tão bem que escuro, luzes no céu, dali partimos direto pro móvel Eu fiz amor com uma estranha imaginando sem ela No meio da relação eu chamei o nome dela Eu fiz amor com uma estranha imaginando sem ela No meio da relação eu chamei o nome dela Era tarde da noite e eu de cabeça cheia Rasgando a madrugada eu e a minha tristeza De repente um perfume eu logo me toquei Era o mesmo que ela usava da nossa última vez E pra aquela moça eu arrisquei a pergunta Se a minha companhia iria atrapalhar Boas conversas, que é o que rolavam Naquele canto ali daquela quebrada Num peco escuro, luzes no céu Dali partimos direto pro móvel Eu fiz amor com uma estranha imaginando sem ela No meio da relação eu chamei o nome dela Eu fiz amor com uma estranha imaginando sem ela No meio da relação eu chamei o nome dela Eu fiz amor com uma estranha imaginando sem ela O Elson do Forró Aprocar seu coração Eu achei que bebia bem É mas tava errado Se envolvi com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei um embarque Ela não tira o copo da mão A chota é no gajão Pra mim não dá não Olha toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Olha toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Você tem duas opções Amor ou litrão É feliz só ao meu lado Vou viver na solidão Você tem duas opção Agora ou litrão É feliz só ao meu lado Vou viver na solidão Você tem duas opções Agora ou litrão É feliz só ao meu lado Vou viver na solidão Você tem duas opção Eu achei que bebia bem É mas tava errado Se envolvi com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei um embarque Ela não tira o copo da mão A chota é no gajão Pra mim não dá não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, pra você A cara do botecer É Oé, oé, a cachaça Te da fim de beber E aí, pra você A cara do botecer Oé, a cachaça Te da fim de beber Você tem duas opções Amor ou litrão É feliz só ao meu lado Vou viver na solidão Você tem duas opções Agora ou litrão É feliz só ao meu lado Vou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou litrão É feliz só ao meu lado Vou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou litrão É feliz só ao meu lado Vou viver na solidão A busca do meu amigo Jaime Ramos Aquele abraço O Elson do porró O Elson do porró Vai tocar seu coração A vez aqui eu tô chegando A vez aqui eu tô chegando A vez aqui eu tô doidão A mulherada hoje pira Quando eu chegar de carrão A avisa aqui eu tô chegando A avisa que eu tô chegando A avisa que eu tô doidão A mulherada hoje pira quando chega de carrão Chegou fim de semana, não vou ficar em casa Hoje é sexta-feira, vou cair na balada A mulherada hoje é o salubão A mulherada hoje é o salubão, a cerveja bem gelada Hoje eu tô de boa, vou curtir com a mulherada A mulherada hoje é o salubão, a cerveja bem gelada Hoje eu tô de boa, vou curtir com a mulherada A avisa que eu tô chegando A avisa que eu tô doidão A mulherada hoje pira quando eu chegar de carrão A avisa que eu tô chegando A avisa que eu tô doidão A mulherada hoje pira quando eu chegar de carrão Vem lá! É o Edson do Forral, ao vivo! A avisa que eu tô chegando A avisa que eu tô doidão A mulherada hoje pira quando eu chegar de carrão A avisa que eu tô chegando A avisa que eu tô doidão A mulherada hoje pira quando eu chegar de carrão Chegou fim de semana, não vou ficar em casa Hoje é sexta-feira, vou cair na balada O salubão, a cerveja bem gelada Hoje eu tô de boa, vou curtir com a mulherada Chegou fim de semana, não vou ficar em casa Hoje é sexta-feira, vou cair na balada O salubão, a cerveja bem gelada Hoje eu tô de boa, vou curtir com a mulherada A avisa que eu tô chegando A avisa que eu tô doidão A mulherada hoje pira quando eu chegar de carrão A avisa que eu tô chegando A avisa que eu tô doidão A mulherada hoje pira quando eu chegar de carrão Beba! Uh! A mulherada hoje pira quando eu chegar de carrão A mulherada hoje pira quando eu chegar de carrão A mulherada hoje pira quando eu chegar de carrão A mulherada hoje pira quando eu chegar de carrão A mulherada hoje pira quando eu chegar de carrão A mulherada hoje pira quando eu chegar de carrão A mulherada hoje pira quando eu chegar de carrão